Olá, muito boa tarde. Acompanhe que você vai ver a seguir na edição deste sábado do TVE Esportes. Amazonas do Sul, pioneiras do ciclismo de estrada feminino, organizam a terceira etapa do Campeonato Estadual neste domingo. Esgremistas da União conquistam três ouros em competição nacional em Minas Gerais e disputam o Pan-Americano este final de semana. Tem ainda os destaques da semana, né? Agenda esportiva. TVE Esportes está começando. E quatro vezes campeã brasileira, a Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, a H-FUC, conquistou no último domingo o tricampeonato do Regional Sul-Sudeste da modalidade. Mesmo sem os seus principais craques, a H-FUC bateu a forte equipe paranaense do Maestro por 1 a 0 na final disputada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O gol do título foi marcado pelo Ala Léo, vice-artilheiro da competição, com oito tentos. Outro jogador do time gaúcho que se destacou foi Felipe Tolfo, eleito o melhor goleiro do certame. Com mais essa conquista, a H-FUC segue como a única a levantar o troféu do Regional Sul-Sudeste. Venceu em 2018, 2019 e agora em 2022. Por conta da pandemia, em 2019 e 2020 não houve disputa. Antes, entre 2011 e 2017, os torneios eram separados, um para o Sul e outro para o Sudeste. Bom, quem tem mais detalhes sobre essa vitória, esse triunfo lá da nossa H-FUC em São Paulo, são o jogador Leonardo Oliveira e o técnico Rafael Astrada, que são destaques aí da partida e que conversaram com a gente durante a semana. Vamos conferir. A gente recebe agora o Leonardo Oliveira, destaque da conquista da H-FUC, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, que neste domingo aí conquistou então o tricampeonato do Regional Sul-Sudeste, o futebol de Cegos em São Paulo. Leonardo, bom dia, muito obrigado pela tua gentileza, mais conhecido como Léo. Parabéns pelo campeonato, são seis vitórias e seis jogos, nove gols marcados, nenhum gol sofrido, campanha perfeita, né Léo? Obrigado, bom dia, só uma correção, são dez gols, né? Dez gols, super, então já tem mais um aí. É, dez gols e nenhum sofrido, né? E desses aí, oito são teus, né? Oito, eu estou correto? Oito, sim, estou correto. Maravilha, e desde quando tem essa vocação para artilheiro, Léo? Então, eu sempre fui ala pivô, né? Então, de uns anos para cá que está saindo a veia de goleador, assim. Mas, eu sempre fui, eu gosto de fazer o gol, gosto de fazer a correria ali na frente, mas, tinha uns três, quatro anos para cá que está saindo bastante gol. Ah, maravilha. Léo, como é que foi a estratégia da Agafo, justamente para esse campeonato, né? Como é que vocês pensaram esse campeonato e, justamente, acabou culminando aí com o título? Então, o projeto de botar time alternativo era desde o começo do ano, né? O professor Astrada e a comissão técnica e a diretoria sempre, quando a gente se apresentou, falou, vamos fazer time principal na Supercopa e time alternativo no regional, para dar rodagem para todo mundo e para dar o gostinho de vivência de competição para todos, né? E a gente vem trabalhando nisso, desde o de janeiro, nessa batida de estar treinando forte, focado sempre, com os pezinhos no chão e deu certo na competição. Justamente, né? O título foi o time reserva, né? Sem o Ricardinho, Nonato e Luan, né? Isso, sem os argentinos também, o Cuco e o Deudo. Também não vieram, são da seleção argentina, né? Sim, sim. Bom, vocês imaginavam, assim, em relação às outras equipes que estavam no campeonato, seria uma campanha, assim, nesse sentido, assim, uma campanha perfeita ou não? Até pelo fato de vocês estarem levando o time, vamos dizer assim, reserva, né? Vamos dizer assim. A gente sempre acredita, né? Que a gente pode chegar. A gente foi considerado como a equipe mais fraca, assim, o pessoal era sempre desconfiando da gente, mas a gente ali, entre nós, todo mundo fechado, sabe bem que a gente tem potencial. O time que saiu jogando, o time de vitória, é um time já um pouco mais experiente, né? Então, teve um pouquinho de desconfiança no começo, mas a gente foi ganhando forma durante a competição. A gente foi encaixando o grupo e combinou com o título, né? Sem dúvida. É, geralmente, os primeiros jogos, no primeiro jogo, principalmente, dá uma ansiedade, né? Mas depois... Sim, a estreia é sempre complicada. A gente fez a estreia e o primeiro jogo da competição também. Então, e representar a Gafu, que é muito campeã, a camiseta pesada, é complicado também. E a final, né? O gol do título, como é que tu imaginavas ter essa... Assim, ou tu tá sempre preparado? Não, não, tô sempre preparado. Como é que funciona ali na quadra? Não, na pré-eleição, o professor Astrada falou que é um jogo de uma bola, né? Tanto que o time do Paraná, o time do Maestro, é um time muito bom. É rechado de jogadores de seleção como o nosso. E eles foram completos, né? Então, a gente sabia que a gente não poderia errar. E a oportunidade que tiver na frente, a gente tinha que guardar. E eu fui feliz, né? Pô, muito bem. Como tu falou da Estrada, do Rafael, a Estrada técnico do Rafael, e a gente tem um depoimento dele, a gente vai ouvir esse depoimento. Vamos dar uma ouvida nesse depoimento. Vamos ver o que o Rafael tem pra contar pra gente. Nós fizemos um planejamento em início do ano, onde jogamos a primeira competição, que foi em março, a Supercopa, com a equipe completa. E resolvemos, no Regional Sul, levar uma equipe alternativa, né? Sem os principais jogadores da seleção brasileira, da seleção argentina que jogam com a gente. Então, foi uma conquista muito especial mesmo. Gostaria de agradecer a todos os meus atletas, que se empenharam bastante. E dizer que estamos muito felizes por essa conquista aí, porque teve atletas também que nunca viajaram, nunca competiram, estavam com a gente lá. Foi uma conquista realmente diferente, mas muito emocionante. Pois é, o Astrada falou aí que teve jogador que justamente nunca tinha viajado e não tinha uma competição desse porte no currículo, é isso? Não, não tinha. O treze do banco ali, o Everton, o Cleverson e o Daniel, nunca tinham viajado com a gente, nunca tinham competido também, né? E pra eles foi uma experiência muito boa. Pra mim, quando eu comecei também já era muito, de estar numa competição, vivenciar isso já é gostoso demais. E combinar com o título, assim, pra eles, então, a emocionante foi o dobro, a emoção, né? Muito bem. Bom, Léo, sobre justamente, assim, campeonatos como nesse nível, né? Justamente nesse nível técnico, a gente vê a importância e a valorização do Futebol 5, né? Isso vocês também estão percebendo, né? Nesse sentido até, a valorização dos jogadores, a valorização das competições nesse sentido, né? Como é que tu tem avaliado, até mesmo, o mercado dos jogadores? Como é que tu tem visto aí, nesse sentido, do Futebol 5? Então, faz uns 5, 6 anos que o mercado está bem mais forte, né? Da questão de contratação de atletas, de trocas de equipes. É um mercado que está se abrindo bastante e, para nós, atleta, é muito importante. A remuneração do atleta em si já é bem melhor, a gente consegue umas estruturas boas, assim, pro atleta, quem vem de outro estado, a HFOC dá a estrutura completa para os atletas de fora. E, então, eu acho esse movimento, assim, muito bacana, muito importante para o Futebol de 5. E a entrada da TV também, canal fechado, isso ajuda bastante. Sim, bacana, bacana. Bom, e agora, qual é o calendário? O que está previsto para o calendário da HFOC? O que tu pode adiantar para a gente? O brasileiro em novembro, né? A gente vai em busca da sexta, acesso ao título, né? O brasileiro. E, oficial, é isso, né? O brasileiro, que é em novembro. Bom, show de bola. Leonardo Oliveira, jogador da HFOC, artilheiro da HFOC, da Associação Gaúcho de Futsal para Cegos, campeã nessa conquista aí do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos em São Paulo. Leonardo, mais uma vez, parabéns. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso sempre, tá bom? Um grande abraço. Campeonato Brasileiro de Futebol Série D. Daqui a pouco, três da tarde, o Caxias volta a enfrentar o Próspera pela sétima rodada do Grupo 8, abrindo bem casa o segundo turno da primeira fase da competição. No último sábado, Vitória Grenat, por 2 a 1, sobre os catarinenses em Criciúma, levou o time à terceira posição com 13 pontos. Quarto colocado com 12, o Aimoré visita neste sábado, no mesmo horário, a equipe dos Juventus de Jaraguá do Sul, a quem venceu por 2 a 0 domingo passado, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O tiratema do São Luís com o Marcílio Dias é no domingo, 13 e meia da tarde, em Juí. O empate, em 1 a 1, sábado passado, em Santa Catarina, derrubou a equipe gaúcha para o quinto lugar na tabela, com 9 pontos, um à frente do adversário, em sexto. Pela nona rodada do Brasileirão Série C, Ipiranga e Figueirense estão se enfrentando no Colosso da Lagoa. A representação de Erechim vem de derrota por 3 a 1 para o Altos do Piauí. A vitória tirou o time da casa da Lanterna, com 6 pontos, e empurrou o Ipiranga para nono lugar, com 12. Também com 6, o Brasil de Pelotas tenta escapar da vice-lanterna, encarando o líder Mirassol logo mais 7 na noite, em São Paulo. O Chavante desceu para a zona da degola, ao levar 3 a 0, do ABC domingo passado, em Natal, Rio Grande do Norte. E neste domingo, São José e Aparecidense têm duelo marcado para 6 da tarde, em Aparecida de Goiânia. Na rodada anterior, o Zequinha empatou no Passo da Areia, em 1 a 1, com o Atlético do Ceará, que caiu para a lanterna da competição. O time da capital é o 14º com 10 pontos, uma posição e um ponto à frente do próximo adversário. Série B. O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira, 9h30 da noite, contra o Novo Horizontino, na Arena. O Tricolor vem de uma derrota e quatro empates. O último contra o Vasco da Gama, quinta-feira, no Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro Série A. Neste domingo, 11h da manhã, o vice-lanterna Juventude enfrenta o Fluminense em casa pela nona rodada da competição. Os caxienses seguem na última posição, com 7 pontos após o empate em 1 a 1, com o lanterna Fortaleza, sábado passado, no Ceará. No domingo, 7h da noite, o Internacional joga em Bragança Paulista contra o Bragantino, precisando dos três pontos para se aproximar do G4. Segunda-feira, o Colorado ficou no 1 a 1 com o Atlético Goianiense no Beira-Rio. O quinto empate consecutivo fez a equipe cair para o 12º lugar, com 11 pontos. Há três pontos do G4 e há dois do G4. Mais cedo, 11h da manhã, tem Grenal pelo Brasileirão de Futebol Feminino. As gurias coloradas vêm de um 2 a 1 sobre o Real Brasília, em casa, no Sesc Campestre, e subiram para a terceira posição, com 23 pontos. Já o Grêmio levou 2 a 0 no Flamengo, domingo, no Rio de Janeiro, e agora ocupa a nona colocação, com 13 pontos. Mandante, a equipe gremista encara o Inter no estádio Vieirão, em Gravataí. Intervalo, já voltamos com o TV Esportes. Fica com a gente. Estamos de volta ao TV Esportes e agora para falar de skate. As fortes chuvas do fim de semana passado, bem que tentaram, mas não impediram a realização das finais do STU National Porto Alegre, segunda etapa do Circuito Nacional de Skate 2022. Dois gaúchos garantiram o bronze nas modalidades street e park. O público compareceu em bom número. Os atletas se esforçaram com ótimas manobras, mas a chuva atrapalhou e as finais do STU Porto Alegre acabaram canceladas em função das condições climáticas no domingo chuvoso. A chuva ia e voltava. Quando parava, lá iam dezenas de pessoas da produção com rodos secar a pista. As finais só foram, de fato, canceladas no final da tarde. Assim, os vencedores foram os skatistas com as melhores marcas obtidas nas semifinais realizadas no sábado. Foram campeãs no parque feminino Raika Ventura, no street feminino Gabi Mazetto, no parque masculino Luigi Cine e no street masculino Giovanni Viana. A gaúcha Sofia Godoy, de Campo Bom, ficou em terceiro no parque, enquanto João Lucas, o chuchu, foi bronze no street. Segunda etapa do Circuito Gaúcho confirma o crescimento do paddle. No estado, mais de 500 atletas participaram da competição. O evento, organizado pela Federação Gaúcha do Paddle, teve mais de 250 duplas inscritas, um recorde de participantes. As partidas foram distribuídas em três quadras da cidade da região central do estado, Esquadra, Céssla e Star. Foram realizadas disputas em diversas categorias, como profissionais, amadores, iniciantes, sêniors e menores, dos sub-12 ao sub-18, todos no masculino e feminino. Na primeira categoria, vitória da dupla Anderson Heigert e Vinícius Santos sobre Luiz Eduardo, medalha, e José Dezena, por 2 sets a 1. Entre as mulheres, o título ficou para a dupla formada por Marina Brandão e Alessandra Abud de Barros. Elas bateram Franciele Gaspar e Tatiana Sarragov, por 2 sets a 0. Quatro gaúchos conquistam medalhas no Aberto Nacional de Judô Sub-23. Marcelo Gomes conquista a vaga direta para o sul-americano. Thalia Oliveira guarda a classificação, apesar de também ser campeã. Competição terminou domingo em Aracaju, Sergipe, reunindo cerca de 250 judocas de todo o país. Todos em busca do título inédito de campeão nacional sub-23 e também das vagas para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, em outubro. No domingo, Marcelo Gomes, da Sojipa, confirmou vaga na categoria 90 quilos. Ele é da seleção principal e defendeu sua vaga. No sábado, a também sojipana Thalia Oliveira foi campeã nas 70 quilos. No entanto, essa categoria tem judocas da seleção em regime especial e ela vai precisar aguardar a classificação ou não desses judocas para o Mundial para confirmar a vaga em Assunção. O Rio Grande do Sul trouxe também dois bronzes, um com Sofia e Antorno, da Sojipa, na 48 quilos, e outro com Cátia Alves, 78 quilos, do Grêmio Náutico União. E o Florete Gaúcho mostra sua força na principal competição da esgrima nacional disputada em Minas Gerais. Três atletas do Grêmio Náutico União conquistaram medalhas de ouros no torneio adulto juvenil Confederação Brasileira de Esgrima, 95 anos, disputada em Contagem, Minas Gerais. E já na estreia do Florete masculino, Guilherme Toldo confirmou seu favoritismo e garantiu o título. Líder do ranking nacional e número 11 da arma no mundo, o Gaúcho derrotou na final Henrique Marques do Clube Pinheiros de São Paulo por 15 a 11. Foi o primeiro triunfo de Toldo no Brasil desde a suspensão das atividades por conta da pandemia em 2019. Fico contente também que eu consegui jogar bem. Estou mantendo já um bom tempo jogando bem e tal e agora conseguindo aplicar de legal nas competições para as internacionais sobretudo e nas nacionais também e fico contente com mais esse título. No mesmo dia, a unionista Talia Calazans brilhou no Florete Juvenil Feminino com um 15 a 9 em Laura Papaiano, do Paulistano. Lívia Matos, outra unionista, parou nas semifinais. Já no Florete Feminino Adulto, a medalha dourada foi para a Mariana Pistola, do GNU. Ela acabou com uma sequência invicta de três anos da favorita Bia Bulcão, do Pinheiros de São Paulo. No final, 15 a 8. E embalados pelas conquistas no Torneio Nacional Juvenil e Adulto, os grenistas do Grêmio Náutico União desembarcaram quinta-feira passada em Assunção, no Paraguai, onde o disputa, então, o Panamericano da modalidade. Detalhes você confere na nossa agenda esportiva. E até a próxima quarta-feira, o Campeonato Panamericano de Esgrima Senior Assunção 2022 estará reunindo os maiores destaques das Américas nas três armas da modalidade. O técnico e os três atletas gaúchos da delegação disputam pódio, pontos no ranking e classificação aos Jogos Panamericanos 2023 com o Florete. A arma garantiu para a Esgrima Gaúcha três ouros e um bronze no Torneio CBE 95 anos semana passada em Minas Gerais. Peço à torcida de todos, que é uma competição muito importante para eu subir no ranking internacional e também porque é uma competição que classifica as equipes para os Jogos Panamericanos do ano que vem. Judô. Termina neste domingo o Grand Slam de Tbilisi, aberto sexta-feira na Georgia. Valendo até mil pontos no ranking mundial, a competição conta com o técnico e duas atletas aqui do estado entre os 18 judocas da delegação brasileira. Mayra Aguiar, pela categoria, até 78 quilos, e Ketlin Quadros, 63 quilos. Ambas da Sojipa, assim como Antônio Carlos Pereira, o Kiko, treinador da equipe masculina. As duas buscam o primeiro pódio em Grand Slam na atual temporada. Velocidade e solidariedade é o que promete a Federação Gaúcha de Automobilismo para este final de semana no Autódromo do Veloparque em Nova Santa Rita, além de reunir no mesmo circuito os pilotos e máquinas mais velozes nas mais tradicionais competições do estado, como a Super Turismo, Copa Classic, Turismo 1.4 e Fórmula 1.4, a segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Velocidade terá acesso gratuito às arquibancadas. O ingresso é um quilo de alimento não perecível, doações que serão recolhidas nos portões do Veloparque e distribuídas entre instituições gaúchas beneficentes. Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada A temporada vai ter um toque diferente neste domingo em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Denominada Primeiro Circuito Amazonas do Sul de Ciclismo, a terceira etapa da temporada 2022 é obra da primeira equipe feminina da modalidade no estado, criada em 2018. O esforço da organização da prova compensa no retorno da região ao calendário estadual do esporte. A competição é válida pelo ranking estadual, liderado por Erlan Aita Filho, o atleta da apuana Tim Alegretti foi o segundo colocado na categoria elite da etapa anterior do campeonato vencida por Marcelo Godin, dia 24 de abril, em Pelotas. Neste domingo, tem a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. Vai ser em Farroupilha, na Serra Gaúcha, com a primeira largada às 8 da manhã no quilômetro 9 da RS 834 em Monte Ibérico, pois a organização dessa fase ficou a cargo das Amazonas do Sul. A primeira equipe de ciclismo exclusivamente feminina do Rio Grande do Sul. E quem conversou com as pioneiras do ciclismo de estrada feminino de competição foi a repórter Simone Feltz, que agora conta pra gente. A minha rotina é acordar 15 para 5 todos os dias, fazer o treino, trabalhar, no final do dia fazer os exercícios de reforço muscular. Treinamento de atleta, que a Cris incorporou a rotina de vida diária nos últimos anos. De prática para a saúde e qualidade de vida, ela passou a encarar o ciclismo de estrada para a competição, quando foi convidada pela educadora física Cidia Fagã a integrar a primeira equipe feminina de ciclismo do Rio Grande do Sul. Assim nasceu a Amazonas do Sul, em 2018. O esporte tem um lado mais agressivo, a mulher tem mais um lado carinhoso. Então, como trazer isso para a competição? Pensando sempre em montar uma equipe exclusivamente feminina para uma mulher conseguir ajudar a outra nesse sentido. O objetivo da equipe sempre foi mostrar uma força dessa mulher gaúcha. A Janita Garibaldi, que daí o porquê do nosso símbolo na bicicleta, o arco e flecha, que tem o símbolo do arco-íris também. Então, a gente está aí junto para se dar apoio, para segurar uma na mão da outra muitas vezes. A Vera, a Patrícia Kerscher, a Liege, a Cristiane, a Patrícia Ronsani e a Cidia. Hoje elas são seis atletas na equipe, unidas pelo ciclismo, mesmo não estando fisicamente tão próximas no dia a dia. Somos duas em Fagopilha, três em Caxias e uma distância velha. A gente costuma combinar alguns treinos, assim, um por mês, dois por mês, na medida do possível, no final de semana, para fazer treinos juntas, né? Até por questões de estratégia também e analisar o nosso desempenho. Algumas provas de ciclismo, você precisa de um número mínimo de atletas para participar em equipe. Então, hoje a gente tem esse número de atletas que a gente precisa. A gente está correndo atrás do necessário de um suporte financeiro para a gente poder ir para níveis nacionais, internacionais. E a gente, por enquanto, está a nível estadual, participando das provas do Campeonato Gaúcho. Pois, no Campeonato Estadual, o pioneirismo das gurias também chegou à organização de uma etapa junto com a Federação de Ciclismo. Depois de Nova Santa Rita e Pelotas, a terceira do ano, valendo pontuação para o ranking gaúcho, acontece no interior de Fagopilha, nesse domingo, com largada às oito da manhã. É o primeiro circuito Amazonas do Sul de Ciclismo, com provas de elite no feminino e no masculino em diversas categorias e ainda o paraciclismo e provas amadoras, inclusive a fraldinha para os pequenos. Um momento de integração do ciclismo com a comunidade. Fazia muitos anos que não acontecia uma etapa do gaúcho aqui na região. Então, com certeza, vai movimentar bastante o setor hoteleiro, alimentício, comércio, enfim, vai acontecer junto à Vinícola Monte Pascual, no distrito Monte Bérico, que é no interior. Então, dá para o pessoal trazer a família, chimarrão, traz criança para brincar. As que estão começando vão estar pedalando com os melhores atletas do estado. Elas vão ter a oportunidade de vivenciar aquele meio competitivo, porque muitas vezes você não entra para o meio competitivo por medo, por algum preconceito. Então, quando a gente traz para a cidade e incentiva, a gente está mostrando para essas pessoas, olha, esse mundo é assim. Venham conhecer esse mundo competitivo. Venham participar. Os jogos eletrônicos já são considerados uma prática esportiva por muitos profissionais. Estudantes da Universidade de Santa Maria foi vice-campeã nos Jogos Universitários Brasileiros. Acompanhe a reportagem da TV Campus UFSM. Os videogames estão cada vez mais populares entre crianças e adultos. Uma atividade que pode auxiliar na saúde e educação se utilizada com moderação. Os jogos eletrônicos são considerados uma modalidade esportiva por vários profissionais da área, pois também exigem dedicação, esforço e treinamento. O eSports é uma categoria destes games que simula partidas reais, como o de futebol e basquete. A prática do eSport tem vários benefícios em habilidades como atenção, memória, concentração, agilidade, criatividade, entre outros. Então é muito importante oportunizar essas vivências para as pessoas e no cenário universitário também aproveitar essas potencialidades para o desenvolvimento dos nossos acadêmicos, dos nossos alunos. Um tipo de esporte que é estudante Elisabeth Lima já é craque. Pratico esportes na realidade desde muito pequena, eu sempre fui muito incentivada tanto pelos meus pais ou tanto pela escola que eu frequentei. Então atletismo, futebol, vôlei, sempre foram esportes que eu pratiquei desde pequena. Adoro o jogame, o futebol é meu esporte de paixão. Hoje eu consigo praticar o futsal diariamente, é um esporte bem mais frequente para mim. Então basicamente foi uma junção das outras coisas que eu gosto de fazer. Muitas crianças descobrem pelo videogame desde cedo paixão pelo esporte. Cansei de ver pessoas que quando eram pequenas odiavam em uma aula de educação física, depois de grandes são atletas e descobriram onde? No videogame. E principalmente nós, mulheres, somos muito rebaixadas em questão do videogame. Por exemplo, quando que eu ia esperar que eu ia estar em uma final universitária para jogar futebol no videogame? Futebol que tecnicamente é um esporte masculino. Ele tem muito mais fama do lado masculino. Assim como o futebol de verdade, ele tem muito mais fama do que o futebol feminino. O evento tem todas as características que além da esportiva, como já foi falado, essas habilidades que podem ter benefícios, essa aproximação com diferentes pessoas nesses locais. Até mesmo buscando, quem sabe, uma pós-graduação, conhecendo outros docentes de outras instituições que estarão no evento. O conhecimento de próprios jogos e de outras modalidades esportivas que ocorrerão simultaneamente com os jogos no cenário do e-esport, dos videogames. É uma oportunidade que por vezes é pouco aproveitada, principalmente no Rio Grande do Sul e talvez no Brasil como um todo. E acho que a UFSM mais uma vez é pioneira, é protagonista quando aproveita dessas possibilidades. Bom, e esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final, mais esporte aqui na TVE. Você acompanha neste sábado a partir das 6 da tarde direto de Lajeado. A ALAF recebe o PFF de passo fundo pelo Campeonato Gaúcho de Futsal. Nós voltamos no próximo sábado e ao longo da semana sempre ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto